Uma alegria enorme estar aqui com vocês, uma grande honra, um privilégio poder compartilhar dessa palavra tão transformadora que é a Palavra de Deus, que está ao nosso alcance, bem perto de nós. E a gente vai ter uma noite, um momento muito especial aqui, como já tem sido desde que começou o culto. Teremos um momento muito, muito especial, porque Deus vai falar com você nessa noite, por meio da Palavra dEle. Aliás, todas as vezes que você estiver diante de um texto, de um versículo, olhando para a Palavra, você deveria se perguntar, Deus, o que o Senhor quer falar comigo por meio desse tempo? Deus, o que é que esse texto pode mudar em minha vida? Deus, como é que esse texto pode transformar a minha vida? Toda vez que você estiver diante da Palavra de Deus, olhe para ela e sempre se pergunte, Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim? A gente vai falar de um assunto muito difícil, um assunto extremamente desafiador, muito. Por isso, eu queria fazer um apelo, um apelo a todos vocês. Confiem, confiem absolutamente na Palavra de Deus. Confiem inteiramente nas instruções que a Palavra de Deus trará a vocês. Podemos fazer esse combinado? Meu apelo é confiem. Nós trataremos de um assunto bastante desafiador. Por isso, meu apelo é confiem. Que Deus é bom. Que tudo o que Ele pede para nós é para o nosso bem. É para o bem da nossa amada família. Vamos orar? Deus amado, o Senhor é Deus. Nós somos Teus filhos, Teus servos. Deus, mas como é bom saber que o Senhor não poupou nem o Seu próprio, o Seu único Filho. Deus, muito obrigado por que o Senhor tenha incomodado todos os dias, por meio do Teu Santo Espírito, as famílias aqui presentes, Pai. Deus, nós somos muito limitados. Muitas vezes não confiamos no Senhor. Mas aqui estamos como filhos, clamando, humildes. Clamando ao Senhor para que o Senhor fale conosco. E que haja da nossa parte um coração inteiramente submisso ao que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Nós oramos, clamando a Tua intervenção, Pai. Por cada pai presente aqui. Mãe, maridos, esposas e filhos. Pelas famílias aqui representadas, sentadas aqui, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se vai entrar aqui o meu primeiro slide. Ah, joia. Esse é o tema da minha mensagem. Onde está a sua família? Onde você está construindo a sua família? A sua família está sendo alicerçada. Aonde? Em quem? Onde ela está? Esse será o tema do nosso início. Colossenses capítulo 3, versículo 18 a 21. Vamos lá, vamos abrir o texto ou você pode olhar e acompanhar no seu smartphone e vamos seguindo. Desculpa ser repetitivo. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Colossenses 3, versículo 18. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Colossenses 6, versículo 18. E ele tem algo muito especial a nos dizer. Muito. Vamos lá. Colossenses 3, versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Como convém no Senhor. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Como convém no Senhor. uma esposa submissa ao seu marido acima de tudo é uma esposa que tem uma disposição voluntária de ser uma grande cooperadora do seu marido é aquela esposa que respeita o seu marido é aquela esposa que permite que o marido lidere uma esposa submissa ao seu marido é uma esposa acima de tudo que confia que Deus está no controle de todas as coisas é uma esposa que que não quer ficar criando rixa com o seu marido competindo para ver quem tem a última palavra esposas Deus deu a vocês um ministério maravilhoso que nenhum marido pode fazer quem é que ora como mãe aqui? quem é que ora como mãe? esposas Deus entregou a vocês um ministério maravilhoso de vocês serem aquelas que suportam as adversidades que os seus maridos enfrentam vocês são aquelas conselheiras as que põem o joelho no chão pelos seus filhos nos meus 12 anos nos nossos 12 anos de casado eu e minha esposa Caron eu posso garantir para vocês que nos meus momentos de fraqueza que não foram poucos a minha querida esposa foi uma grande conselheira de Deus para mim sabe por quê? porque ela me conhece ela me conhece ah, se não fosse ela nesses 12 anos que muitas vezes lá pelas uma e meia duas da manhã está com a sua lanterninha estudando cada texto bíblico esposas a palavra final não pertence a vocês a responsabilidade final da condução do lar é do seu marido agora maridos por favor tomem as rédeas eu não vou nem chamar de responsabilidade esse privilégio de conduzir liderar o lar é seu marido é seu não é da sua esposa esposas sejam submissas ao próprio marido é aquela que é a cooperadora do lar é aquela que projeta a liderança do marido isso é fantástico é isso que traz vida ao relacionamento traz muita muita vida 319 maridos Colossenses 319 maridos amai vossa esposa e não a tratem com amargura maridos amem suas esposas e não as tratem com amargura esse texto quer dizer assim maridos amem suas esposas e não sejam ásperos com elas não gritem com elas não sejam grossos com elas não as tratem mal maridos amar a esposa está bem detalhado em Efésios capítulo 5 25 quer saber qual é o padrão de amor que você marido precisa amar a sua esposa diz assim Efésios 5 25 maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela maridos esse tipo de amor que Deus espera de você marido um amor pronto a entregar a própria vida por sua esposa uau eu avisei que o assunto era bastante desafiador maridos amem suas esposas suas queridas esposas como Cristo amou a igreja Cristo não esperou ser amado para amar a igreja Cristo amou incondicionalmente negócio difícil que eu estou falando aqui mas é o padrão de Deus amar incondicionalmente a sua querida esposa e esposas idem Efésios 5 28 diz maridos amem suas esposas como quem cuida do seu próprio corpo como quem cuida de si mesmo maridos sabe aquela preocupação que você tem em cuidar bem de você mesmo da sua saúde essa mesma preocupação você tem que ter primeiro com a sua querida esposa vamos para filhos eu queria gastar muito tempo aqui aliás isso aqui tem muito detalhe aqui eu estou passando resumidamente já falamos de esposas do privilégio esposas do privilégio de se submeter de deixar a liderança do marido falamos agora de marido ah maridos amem suas esposas como o próprio Cristo amou a igreja não tenham medo não tenham medo de amar sacrificialmente as suas esposas ainda que elas não reconheçam Deus está vendo ele está vendo a sua maneira abnegada de amar que coisa linda difícil muito difícil mas muito bonito filhos em tudo obedecer a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor acho que não tem ninguém aqui mas se tem algum filho que mora com os pais aqui me ouvindo debaixo da autoridade dos pais filhos não desprezem a instrução dos seus queridos pais não façam isso não desprezem as orientações dos seus pais quantos jovens se foram partiram morreram porque desprezaram as orientações dos pais eu conheço um monte de histórias um monte filhos que não obedeceram os pais tem a história de um jovem na bíblia forte bonito bem bonito bem forte muito especial Deus tinha dado um talento um grande dom para esse jovem chamado sanção uma família legal um pai e uma mãe que ensinava a sanção a obedecer a Deus desde pequeno um filho prometido para viver a vida inteira servindo a Deus um jovem bonito de boa aparência forte que tinha um dom deixado por Deus ele tinha uma força sobrenatural e certa vez eu posso imaginar a sanção saindo da sua casa e ele bate o olho numa moça uma jovem na cidade de Tímina ah e sanção quando olhava ele queria para ele e ele chega para os pais diz pais eu quero essa moça que eu conheci eu fico até arrepiado de lembrar da história o pai olha fala assim sanção mas não é possível sanção tem tantas garotas que amam a Deus que vão andar com você nos caminhos de Deus você quer você quer conhecer e namorar com essa que não está preocupada com as leis de Deus sanção o que você vai fazer com a sua vida jovem me ouve sanção responde assim para o pai para a mãe eu quero essa porque é dessa que me agrada tá bom então vai fazer você já é maior de idade olha eu recomendo vocês a pegarem juízes capítulo 14 até capítulo 16 pegar seus filhos se eles são já tem uma idade de 7, 8, 9 anos sentar e estudar com eles aliás homens me escutem homens me escutem se você tem esse maldito pecado da pornografia ou de não conseguir ficar sem olhar para uma mulher recomendo você ler juízes capítulo 14 até capítulo 16 é muito bom você vai ver você vai ver como como um homem que tinha tudo para dar certo que tinha tudo tinha tudo por causa da sua idolatria se perdeu que pena que pena filhos honrem seus pais esse é um mandamento com promessa que maravilhoso ver filhos honrando os pais é bênção de Deus é bênção de Deus pais estou em Colossenses 3 21 pais não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados quanta criança abatida por aí quanta criança desanimada por causa dos pais sabe que existem muitas maneiras de você pai você mãe desanimar seu filho deixar seu filho completamente abatido preferência de um filho em detrimento do outro você tem dois filhos ou tem três mas esse aqui é mais parecido com você você tem mais afinidade esse aqui não para um segundo só me dá trabalho e você claro espero que você não fale isso mas você pode mostrar que existe uma preferência sua por aquele filho que você tem mais afinidade e aí você você releva muito mais esse e esse você fica em cima o tempo inteiro pais que não dão limites aos seus filhos pode fazer tudo isso deixa filho desanimado também sabe por quê sabe o que filho mais quer mais gosta parece paradoxal que eu vou falar filho quer limites sabe por quê porque no fundo no fundo mais pra frente quando ele crescer um pouquinho ele vai perceber que você dava limite porque você queria o bem dele quer deixar um filho desanimado fica no pé dele toda hora não pode fazer absolutamente nada que você está lá pronto a criticar vai desanimar seu filho xingamentos beliscões chacoalhões ameaças gritos violência física e violência verbal provérbios 12 18 diz que as nossas palavras elas podem ser como uma espada que fere e o seu filho está ouvindo o que você está falando e ele está aguardando o que você está falando existem muitas maneiras de pais desanimarem os seus filhos pai e mãe que não brinca com o filho nunca brinca com o filho gente filhos adoram ficar com vocês pais me escutem a coisa que o filho mais gosta de ficar com vocês coisa simples a gente tem filho de todas as idades de 1 a 9 anos o Davi tem 9 o Davi adora jogar bola sabe o que eu faço? as vezes eu vou na Decathlon aqui com ele porque tem aquele campinho sabe aquele campinho? eu fico 10 minutos brincando de gol a gol com ele sabe como é que ele sai comigo? ele sai com o braço no meu ombro assim meu amigão meu pai a Ana que tem um ano e 11 vai brincar de engatinhar e correr de pega-pega atrás dela Daniel tenho filhos que já são jovens tá bom planeja uma vez a cada 15 dias que seja vai sair com seu filho vai bater papo com ele agora se tem uma coisa que deixa filho desanimado é pai e mãe que fala uma coisa mas comigo vive outra deixa eu te dar uma recomendação que difícil os nossos filhos eles observam os nossos erros mas eles aprendem muito mais em ver como você conserta os seus erros teve uma discussão com a esposa ou com o marido na frente dos filhos você se exaltou gritou com a sua esposa não grite mas vamos considerar que você gritou com a sua esposa teus filhos estão vendo estão lá no carro no banco de trás porque tem pai e mãe que acha que entre o banco de trás e o banco da frente existe um vidro blindado não existe os filhos estão lá ouvindo e vendo e você ofendeu sua esposa ou você esposa ofendeu seu marido e os filhos estão ouvindo sabe o que vocês têm que fazer? o mais rápido possível restaurar essa discussão na frente deles ah Daniel os filhos foram dormir tudo bem restaura com a sua esposa com o seu marido pede perdão e bola pra frente porque a gente é passível de erro e no dia seguinte na mesa no café da manhã ou no almoço ou no jantar não sei que tempo você tem que ter você fala filho filha o papai e a mamãe se acertaram queridos esse é o modelo bíblico olha que maravilha você não precisa ficar perdida mãe você não precisa ficar desesperado pai existe um porto seguro uma referência nesse mundo é a palavra esse é o modelo que dá vida esse é o modelo que restaura esse é o modelo que transforma uma família que deixa o casamento mais gostoso mais viçoso mas tem gente que não quer esse modelo tem gente que não acredita nesse modelo a boca secou de novo mas tem pessoas tem pais tem pais e tem mães que não querem esse modelo eu não quero isso pra mim e lamentavelmente estão se contaminando escutem pelos enganos desse mundo pelas mentiras enganos como por exemplo o amor acabou vou me separar o amor acabou vou me separar isso não existe na bíblia importante é ser feliz engano do mundo pra destruir a família ou pior que isso homens ou mulheres se apaixonando por outros outras esposas e outros maridos e tristemente abandonando os seus lares enganos como por exemplo eu acho que você é muito radical essa história na bíblia de corrigir os filhos olha se seguir a Jesus significa ser chamado de radical chame-me de radical uma alegria essa história de que filho tem que honrar o pai isso já foi coisa do passado cuidado com o que você assiste cuidado com o que você lê com o que você ouve por trás de um filme por trás de uma série por trás de um livro existe um roteirista existe um autor que escreveu aquilo eu fiquei pensando que 99 se não 100% das cenas de novela embora a gente não vê claro sem dúvida nenhuma de novelas de filmes quando mostram um casal no íntimo ali no íntimo vocês estão entendendo tendo relações esse casal comigo vai ou são solteiros ou adultos ou estão traindo 99% 99% dos filmes 99% do que você for assistir raramente você vai ver um casal na sua intimidade ali como a Bíblia manda sabe por que? porque esse mundo não é nosso agora eu estou absolutamente certo que existem pessoas aqui existem famílias aqui que querem esse modelo aliás se você não acredita nesse modelo se você não quer seguir esse modelo se você não gosta dele se você não aceita mas agora você foi confrontado e quer mudar eu tenho uma solução para você a Bíblia tem não sou eu Romanos capítulo 12 versículo 2 que diz não se amoldem ao padrão desse mundo mas comigo transformai-vos perfeito olha pra mim por favor aqui se você quer sair se você quer entrar nesse modelo maravilhoso bíblico você tem uma coisa a fazer agora você precisa renovar sua mente você precisa mudar o seu modo de pensar você precisa abandonar esses conceitos que eu não sei porque nem como começou mas que você foi contaminado por isso renove a sua mente diga Senhor eu quero esse modelo bíblico é muito difícil mas esse é meu alvo mas eu estou certo que existem pessoas aqui que estão buscando esse modelo mesmo com tantas lutas tantas adversidades mas eu quero esse modelo eu quero esse modelo pra mim eu quero tá difícil Daniel tá difícil tem horas que eu tenho vontade de correr de fugir tem horas que eu olho pro meu filho e falo não tem jeito não vai mudar nunca tem horas que eu olho pra mim e falo acho que casamento não tem jeito mas eu quero perseverar nesse modelo é esse que eu quero eu abracei a causa a causa da palavra de Deus e eu vou viver em cima dela por isso eu vou pra segunda parte da mensagem pra gente chegar ao final você primeiro precisa confiar na palavra de Deus tá bom inteiramente você precisa obedecer o que ela diz confiança e obediência andam de mãos dadas de mãos dadas e você precisa sem dúvida nenhuma amar sua família você precisa amar demais sua família mas amar demais se você não amar demais sua família vai ser difícil aguentar a sua família vai sobreviver mas não é isso que Deus quer Deus quer dar vida pra sua família mesmo com todas as adversidades você precisa aprender a amar sua família amar demais sua família por isso eu quero compartilhar uma história com vocês brilhante ah mas Jesus era demais né Jesus era incrível ele contava histórias incríveis uma outra dica pra pais e filhos pega seus filhos talvez ao longo de um ano seis meses e se filhos a gente vai estudar as histórias de Jesus desse ano todas elas mas vamos ver aqui uma história Lucas capítulo 10 versículo 25 uma história conhecida brilhante essa história esse encontro tem cada encontro de Jesus que é de tirar o fôlego e esse é incrível você precisa aprender a amar sua família e a gente vai olhar pra esse texto tá bom Lucas 10 25 eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe mestre o que farei para herdar a vida eterna então Jesus lhe perguntou o que é que está escrito na lei como você interpreta a isto ele respondeu amarás o senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todas as suas forças e de todo entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo vocês estão aqui na história estão na cena você tem que olhar pra bíblia e imaginar aqui a cena é incrível isso olha só o intérprete da lei um especialista na lei ele quer pegar Jesus ele quer fazer uma pegadinha com Jesus e aí ele chega e diz Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna Jesus diz o que você lê na bíblia ele diz amarás o senhor teu Deus de todo teu coração tua alma todas as tuas forças e todo o teu entendimento desculpa e amarás o teu próximo como a ti mesmo agora começa comigo aqui então Jesus lhe disse respondeste corretamente faz isto e viverás ele porém querendo justificar-se perguntou a Jesus quem é o meu próximo sabe porque ele estava querendo se justificar ele queria dizer para Jesus mas eu já amo o próximo eu já amo os judeus os que estudam comigo os religiosos eu já amo incrível o que Jesus vai fazer com esse homem e aí ele pergunta ele porém 29 ele porém querendo justificar se perguntou a Jesus quem é o meu próximo Jesus prosseguiu dizendo certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos retiraram-lhe deixando-o semi-morto casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo essa expressão passou de largo significa passou do lado completamente oposto o homem estava semi-morto desse lado da calçada o levita e o sacerdote estavam caminhando na direção dele e pularam para o outro lado esse homem estava semi-morto ali no chão 33 certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou nos ferimentos aplicando-lhes óleo e vinho colocando-o sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou dele no dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo cuida deste homem e se olha que coisa incrível isso aqui olha o que esse homem faz cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais eu to indenizarei quando voltar qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores respondeu aí o intérprete da lei do começo da história vai responder o que usou de misericórdia para com ele então Jesus lhe disse vai e procede do mesmo modo por isso por isso que você estava olhando aqui na tela não vi que tinha aberto a tela né tá bom esse texto não fala sobre família especificamente mas esse texto fala sobre relacionamento esse texto fala sobre amar o próximo amar implica em ver o texto diz que os três passaram e os três viram esse homem caído você precisa olhar mais para sua família você precisa observar mais como é que ela anda você precisa parar um pouco e observar como é que estão teus filhos como é que está tua esposa teu marido amar implica em ver quando foi a última vez que você parou para ver um pouco a tua família e observar e observar como é que ela está de verdade amar implica em sentir amar implica em sentir me responda me responda por favor os três viram o homem semi-morto no chão mas por que que somente um parou por que ele parou porque o coração dele se encheu de compaixão e tem pais e mães completamente frios dentro de casa qual o seu nível de compaixão pela sua família qual o seu nível de sensibilidade por aqueles que estão mais perto de você tudo que uma esposa um marido um filho muitas vezes precisa é da sua mão estendida eu não sei eu não sei mas eu queria perguntar porque essa é uma questão entre você e Deus o que é que o que é que tira a tua sensibilidade pela tua família o que que fez você ficar duro indiferente a sua família o que que foi o que que tá acontecendo será que tem algo mais importante do que a família os três viram mas um fez questão de ir na direção do homem semi-morto você só vai parar pra dar atenção a sua família de fato se o teu coração tiver cheio de compaixão sabe por quê? quando a gente tem compaixão pela nossa família nós temos interesse por estar mais perto da família amar implica em ver amar implica em sentir e estender a mão muitas vezes tudo que um filho precisa é da sua mão estendida pra ele tá bom? amar implica mudar interessante esse samaritano ele estava num caminho ele estava de Jerusalém indo pra Jericó ele tinha um plano ele tinha planejado essa viagem mas quem diria que essa viagem que o rumo dessa viagem ia ser alterado se você quer aprender a amar sua família de verdade você precisa aprender que às vezes você tem que mudar os seus caminhos precisa mudar a agenda precisa mudar as prioridades às vezes quando for possível precisa parar de fazer um pouco do que está fazendo pra dar mais atenção à família Davi e a Lorena são nossos filhos mais velhos um com oito outro com nove Davi fazendo quase dez em fevereiro às vezes eu e minha esposa estamos com o nosso caminho indo pra cama descansar um pouco ler um pouco a palavra orar um pouco enfim bater papo a gente indo jantar embaixo a gente mora no sobrado e aí o Davi vem ou a Lorena a gente precisa falar uma coisa séria pra vocês que bom filho tá bom aí sabe o que acontece a comida esfria às vezes eu brinco com a minha esposa que o que a gente mais usa em casa é o microondas que às vezes você tem que parar pra dar atenção aos filhos e o Davi e a Lorena estão na idade que você precisa às vezes dormir mais tarde um pouquinho porque queridos os nossos filhos pequenos vão crescer aliás eles estão crescendo e às vezes é preciso mudar o caminho mudar a agenda você tá casado você não é mais solteiro não dá pra viver o mesmo estilo de vida de quando você era solteiro tem pais que tem filhos e que querem viver o mesmo estilo de vida como se não tivessem filhos não é possível isso filhos é uma bênção de Deus baita bênção de Deus você tem parado um pouco tem mudado um pouco os seus caminhos pra poder dar mais atenção a sua família o ano de 2016 passou voando e esse vai passar de novo tá passando o tempo vamos parar um pouco quem sabe você precisa mudar um pouco entender que se você planejar talvez você planejou algo com a tua família mas isso Deus mostrou um outro caminho é preciso parar pra dar atenção aquele semi-morto e esse samaritano parou você quer amar a sua família você precisa ver observar o que está acontecendo com ela você precisa ter compaixão no teu coração você precisa mudar talvez talvez você precisa de uma mudança radical na sua agenda talvez você precisa amar amar é fazer além do que se espera isso é amor de verdade amor bíblico ai esse samaritano é incrível ele é incrível sabe o que ele faz quando ele vê esse homem caído semi-morto como disse o Renato ele se encheu de compaixão mas ele não deixou o homem ali semi-morto a compaixão exige uma atitude que coisa que coisa incrível o versículo 24 34 diz que ele trata os ferimentos aplica óleo que era acalmante e vinho que era antisséptico ele trata as feridas desse homem semi-morto ele coloca este homem sobre o seu próprio animal coisa fácil fazer isso com um homem semi-morto não ele leva para uma hospedaria e lá na hospedaria sabe o que ele faz ele continua tratando do homem mas ele não para por aí no dia seguinte eu posso imaginar como foi essa noite essa madrugada desse homem talvez semi-morto consciente olhando olhando para o samaritano dizendo por que você está fazendo isso comigo olha o que ele faz versículo 35 no dia seguinte ele tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais eu te indenizarei quando voltar quer saber do que mais um detalhe incrível dois denários era muito mais do que precisava para tratar esse homem nessa hospedaria sabe por que? porque essa história que ensinar para você e para mim que amar a sua esposa e o seu marido e os seus filhos implica em você fazer muito além do que se espera ande uma milha a mais por tua esposa e por teu marido por teus filhos quando foi? a última vez que por amor você fez além do que se esperava de você quando foi? esse homem não só viu o semi-morto o samaritano não só viu como ele ele trata ele põe no lombo do animal ele leva para a hospedaria ele chega para o gerente e fala assim querido é o seguinte eu tenho que trabalhar amanhã aliás ele passa a madrugada com o homem ali e no dia seguinte ele fala para o cara da hospedaria olha eu vou te deixar esse dinheiro essa quantia mas se precisar demais quando voltar eu te pago cuida bem dele amar é fazer muito além do que se espera eu estou terminando aqui vou passar um pouquinho e estou terminando amar é envolver-se envolver-se intensamente com a família você precisa se envolver com a sua família este homem só parou para ajudar porque ele decidiu se envolver ali com aquela vida amar implica envolvimento intenso e por fim amar implica em agir amar implica em uma ação como é que essa história termina o que é que Jesus diz para o intérprete da lei o último versículo vai lá e faz a mesma coisa que esse homem fez age com misericórdia seja compassivo ame sua família ame sua família o que é que você precisa fazer agora se amar envolve você agir o que é que você vai fazer a partir de agora então quais serão as suas ações será que você como marido precisa de fato liderar amorosamente e biblicamente o seu lar será que essa tem que ser a sua ação será que você esposa que não deixa o marido liderar precisa descansar e falar com o marido a decisão final é dele eu vou orar por ele será que pais vocês não precisam mais ensinar a palavra de Deus aos filhos não é pegar um ipad não é sentar os filhos no sofá e deixar eles uma hora e dizer assim agora vocês vão assistir três palavrinhas só está aqui um filminho gospel para vocês não criar filhos no caminho de Deus é gastar tempo conversando com eles sobre o evangelho talvez você precisa confiar mais na palavra de Deus eu não sei amar envolve agir agora talvez você fale Daniel mas eu eu sou a pessoa que está semi-morta ali eu estou destruído sou eu que estou semi-morto como é que você me pede para fazer tudo isso eu estou aqui deitado não consigo levantar sou eu que estou semi-morto tá bom eu vou dizer para você é que Jesus disse você tem uma coisa a fazer mesmo semi-morto ame a Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de toda a sua força de todo o seu entendimento sabe o que Deus vai fazer Deus vai enviar um samaritano para você o nosso Deus é o Deus que talvez já tenha enviado vários samaritanos para levantar você que está do chão porque Deus quer ver sua família de pé Daniel eu estou caído estou caída tá bom Deus vai enviar samaritanos para você a palavra de Deus a igreja e BNU os pastores os líderes conselho de uma amiga fiel de um amigo fiel ou talvez uma noite em que você dormiu e percebeu Deus dizendo eu estou cuidando de você levanta o que eu sei o que eu tenho absolutamente certeza é que Deus quer reerguer todas as famílias que estão caídas e que Deus faz qualquer coisa por amor a isso inclusive enviar um samaritano vamos orar para terminar Deus amado Deus amado muito obrigado pai porque a tua palavra não falha porque a tua palavra cumpre os teus desígnios Deus existem tantas famílias aqui o senhor conhece a dor de todas elas o senhor conhece tudo com detalhes o que está acontecendo pai e a minha oração Deus é que cada coração aqui primeiro primeiro confie absolutamente inteiramente na tua palavra senhor do teu socorro talvez talvez tenham pais mães maridos esposas filhos que precisam fazer ajustes sérios talvez mas Deus é grande Deus é maravilhoso e Deus pode fazer sem dúvida nenhuma confie nele confie nele e haja e ame a sua família inteiramente nós oramos em nome de Jesus amém que amém amém r Esteve